Salve, salve família, firmeza, como vocês estão? Hoje estou num rolezinho aqui, vou testar o sólido de poá, os marcadores sólidos que os meus manos me mandaram, umas corzinhas claras hoje eu estou aqui na missão de achar umas paredinhas mais escuras para fazer, e em paredinha clara vocês vão ver, não consta muito, você está ligado, essas coisas aqui que eu estou, mas nas escuras, filé, vamos para cima, talvez ali já desenrole, tem lá uma gendona, tapume preto, perfeito, é ali mesmo. Vamos ver se eu acho algum espacinho. Manteiga, gostosinha de usar, já vou testar outra cor aqui. Esse aqui não pegou direito. Aqui tem um roxinho né, mas olha, nossa esse aqui da cor do Brasil está da hora hein, você é louco, isso aqui também, é só achar um lugarzinho mais plato, mas é isso, vamos para cima. Vamos lá. 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 Ia fazer uma aqui, mas bem de frente a portaria, mano, tá logo ali olhando Deixa eu passar Esses marcadores aqui são mais pra tinta escura assim mesmo, ó Eles gritam, pelo menos nessas cores, né? Ó Da hora A parede é aqui marrom, hein? Meio complicado de usar, tem que ficar rodando Você perde meio que o flow um pouquinho, mas fora isso, gostosinha, mano Parece uma manteiguinha mesmo Eu acho que o lance melhor vai ser fazer de dia, né? Talvez esse rolê, que aí aparece melhor as cores, mano Mas tem uns lugares que dá pra fazer, né? Olha esse mármore, velho Será que eu acho um espacinho em algum lugar? Acho que não, né? Praticamente impossível Aqui, ó Nossa Esliza gostosinho, mas não aparece tanto Acho que eu vou deixar pra fazer esse rolê de dia mesmo, né? Pra ficar mais suave Por que que não vai aparecer aí mesmo? Nossa, muito gostoso usar isso aqui, velho Tá louco Tá louco 462 4 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vou fazer um ali do lado dos ML Comecei com verde e amarelo E azul, no portão azul Salve pra rapaziada da Dozab que está ali fazendo umas filmagens Esse moleque brabo do skate Aproveitei pra deixar uns por aqui também, tá ligado? Aqui cantou, hein? Me cantou Eu acho que você vai cantar aqui também, não morra Olha só 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 Tamo junto Gostei muito Valeu aí rapaziada do Solid PoA Gostei de verdade Aprovo E é isso, forte abraço, até a próxima Vou usar mais vezes, vou fazer mais vídeos assim Tamo junto Tchau 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 Tchau